Todas as fitas são importantes, mas quando chega outubro, ah, outubro é rosa! Mês de conscientização e prevenção do combate ao câncer de mama. Outubro é especial porque fala de mulher duas vezes. Então eu vou pedir para que vocês curtam, compartilhem, participem nas redes sociais de tudo que vou divulgar da campanha, minhas palestras, divulgações em empresas e entidades, enfim, esteja junto comigo nessa luta. Eu sou Débora Martins e sou ativista da campanha Outubro Rosa desde 2012. Eu sou amiga do peito.